Hora do WhatsApp 9911 1443 Deixa eu abraçar carinhosamente a Nina, tá lá no Santa Helena Fiquei sabendo que é fã das dancinhas, viu, Lamonia? A Nina, é Alguém me contou, Nina? Alguém me contou? Eu não posso contar quem foi 9911 1443 Boa tarde, meu amigo Nicomedes Aí, rapaz, ó Quando chama de amigo assim, né? É, amigo é uma palavra que custa caro, você sabe, né, Lamonia? É, uai Sou o Matheus Henrique de Patinga Hoje gostaria de homenagear meu tio Vlad Coelhinho, é conhecido como Coelhinho Coelhinho, não é Coelhinho, não Coelhinho É, que completa mais um ano de vida Uma pessoa amável, bondosa, de coração gigantesco Que Deus possa abençoá-lo E que ele nunca saia da presença de Deus Suas bênçãos e graças irão acontecer Somente crê e confia Nicomedes, obrigado Valeu, Matheus, tamo junto Junto misturado Vocês são nota Mil Próxima Fala aí, Nicão Aqui é o Gabigol Seu assistente para assuntos importantes Põe aplauso pra ele aí É ele mesmo que vai pôr, uai É ele que mexe no áudio, olha lá Ele é meu assistente para assuntos importantes De suma importância Como esse, olha lá Hoje é aniversário da dona Silene Olha ela toda linda aí Quem é a dona Silene? Você não conhece? Olha lá Conheço É mãe do meu amigo Braguinha Tá dizendo lá o Gabigol Tenho certeza que ela está em casa Esperando a homenagem do BG E ela tá em casa mesmo, viu Esperando a homenagem A dona Silene Dona Silene Eu tenho que dizer algo pra senhora Que eu a amo muito Obrigado por sua audiência E esse moço que tá do seu lado ali Chamado Braguinha Esse se derrete Quando fala na senhora Ele tá todo felizão lá, ó Aí dona Silene Um beijo Que Deus prospere a senhora Dê saúde e força E parabéns pelo filhão que tem Pela família toda, né Olha lá, ó Tenho certeza que ela está em casa Esperando a homenagem do BG Parabéns pra ela Será que o Braguinha vai fazer festa surpresa? É a pergunta que não quer calar Com a resposta Anderson Nunes Braga É